e se mais bota aí no zap na boca de 0 9 e ponto um pão né bom dia bom dia bom dia o queijo junto o queijinho já pão de leite viu a nossa mexeira humana e aí e aí e aí e aí e aí a gente vai fazer um compra aqui para uma coisa muito especial tá hoje é especial e estou fazendo as coisas aqui se você gosta de mim o que é brasil o cuscuz faz cuscuz bote cuscuz aí por favor isso cuscuz bora hoje ele é muito especial o diabo tá ousado tozinho botar conta conta adora ir para o mercado né velho se ganha para o mercado o que é o bora fofa eu tava agradecer a foto mas eu tô todo protegido embora meu amor cadê só lá é um metro de distância e aí perfeita tudo bom vamos tirar agora de longe a foto viu caro do corona não tá como tu não e aí e aí e aí e aí Vinícius bom dia pai moleque de bota com vergonha tá te vendo porquê e aí a foto com o pão hoje que já foi pouco bom bora fazer um bora viu aí hoje não é pouco o pão não viu feel a e aí a biotação fio mais bolobolanzap na boca de 09 oito de queim e quando ela se eu e meu foi você foi vai foi eu pai foi eu pai eu vou fazer o nome pão com pão né filha elas que lutem elas que lutem filha e tem o que hoje pão com pão vou cortar aqui o queijo e o presunto aqui é o pate e o presunto pão com pão o escentalhão ai ó bota seu queijo e o presunto queijo presunto aqui é o pate de frango a sanduicheira e ai vamos né joguinho uuuu eu to eu to eu to elas que lutem o instagram é seu vai vai e e o 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tudo sem tomar banho Acordar agora Tudo sem tomar banho Que besteira, eita, de solto, olha, olha o cabelo, ai, tranchado.